Brigadeirão, já comeu? E aí galera, hoje vou preparar uma sobremesa de natal que é fácil de fazer Já fiz na França, já fiz na Escócia e já fiz na Inglaterra Brigadeiro, eles não tem por lá, é uma sobremesa brasileira E a gente dá aquela adaptada, dá pra fazer em vários lugares do mundo, é fácil Vamos conferir? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto